E para meter a caixa do correio, é a chave e pronto, está feito, entretanto já repulhou o lixo, e vamos lá, deixa lá ver aqui o tempo, agora como estamos a ver, estamos aqui em seu lugar de La Maior, estamos aqui, está um bocadinho no voeiro hoje, a localização é aquela ali, estamos perto de Sevilha, como estão a ver aqui no mapa, a qualidade do ar é boa qualidade do ar, estamos a ver aqui, mais nível de conforto, está um bocadinho frio, o V e o sol, só põe-se às 8h37, temos mais uma hora aqui em Portugal, para tirar fotografias, está aqui a dizer, onde é que é, hora azul, nascer de sol, hora dourada, ok, então vamos lá, 10 anos a todo o lado, ok, uma igreja ali ao fundo. Coronação Natalícia, olha o reino de Sevilha, Diego Tirito, horário. Coronação Natalícia, olha o reino de Sevilha, que é mais Belém vivendo. E outra vez o cartaz. Estava a dizer, são 8h33 neste momento, incluí pequeno almoço, e vamos ao pequeno almoço. Então, tem-se o mapa? O mapa está aí? Então vai Kevin, mostra cá o mapa. Salve-se, olha o mapa. Salve-se, olha o mapa, está lá, aqui já nos caras numa rocha. Salve-se, olha o mapa, isto não é rocha. Ah, isto devia ser, pois, isto, isto era uma muralha. Pois, isto era uma muralha. Estamos ali, Salve-se, o caro de la maior, e temos aqui o mapa. Vamos lá, nós estamos, estamos ali onde está aquele lugar, aqui em baixo, aqui, e vamos ali para aquele lado, para a Churradia, entregar um tiquezinho. Vamos lá, pega lá o mapa, ainda para atrás do mapa temos a província de Sevilha. Onde é que é a província de Sevilha? Pega o mapa para você ver onde é que é. Bora. Vamos lá. 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 O Cílian está muito confiante o churrito. Mas quantos são? Fais nicas? Nicas não. É crais, como dizia o outro. É crais. Então, vai ver lá o mapa. Isto é aqui. Sim, isto é aí agora. É para ali? É para aquele lado. Diz aqui que é. Para ver se sabes bem interpretar o mapa. Aqui ainda temos mais 2 horas de caminho por frente. Vais falar um bocadinho mais alto. Não, mas é sozinho. A câmera apanha bem mas também não. Acho que isto é um largozinho está para ali. Churraria, não é o que chama isso? Já não tenho. Pois é qualquer coisa assim. Churrinhos. Churrinhos. Churrinhos é como se chama? Deve ser mais abaixo talvez. E quando chegamos ao carro já vamos com fome outra vez. Eu falei assim antes churrinhos. Já é aqui não. É isto? É isto? Não. Vê lá se é esta coisa está fechada. 4 horas de 8h30. Não. Tem gente. É mais para ali. É mais? Sim. Tem aqui de uma vez. Vai aposentar algumas arvezinhas ou o que é que é. Não deve ser mais para frente. Mas talvez chegamos aqui e não tínhamos que andar almoço hoje. São em que horas Kevin? Já passamos às 8h30. Já passamos às 8h30. Já são 8h36. Qual a ideia? Para fazer sombra na casa. Ah para fazer sombra na casa me tirou. Tem que ter ideia de não. Pois? Que louque? É um cortinado. É um cortinado? pois assim o cortinado é melhor e aquele deve ser bom e é mais barato isto aqui no verão deve ser deve fazer aqui o calorão não? assim mais no interior estamos aqui a poucos quilômetros de Sevilha vai ser uma igreja ali ao fundo o que é isto? como é que temos a ser das contas? Galerias Vargas um bocado do bicho Galerias Vargas Galerias Vargas olha coisas para crianças e eletrodomésticos olha braseiras também tem muitas braseiras olha aí braseiras braseiras de radiadores só para o pessoal com frio vai ser até aqui as arrozinhas vai ser até aqui as arrozinhas é aqui dentro do parque? acho que é até aqui pode ser até aqui dentro do parque deve ser churreria é aqui? não sei é ali tem que dar os cartões pode deixar de dar aí os cartõezinhos segura lá se está churrando 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 o hostel San Pedro o hostel San Pedro este é o Vosher está aqui carimbado bom dia bom dia bom dia se vai sentar dentro ok Obrigado. Com chocolate, café, com tostada. Tengo que ir para casa. Sim, churro e café com tostada. 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 Café solo, né? Sí. Solo americano, com leite, churrito. E ela, tanto como quero churrito. Então, com tostada, né? E tu queres o que? Café com leite? Eu quero a mesma. Café com leite e churro. É o pequeno almoço por 2 horas. Pois, com a capa-parina ainda se come muito. Tem que comer lá no carro. Ali não vai estar todos aqui. A churrisca ali. A churrisca ali. Minimais churros, 1,60. Vamos ali. Vamos lá ver. Agora estás com o calor. Mas tem ali um preço baixo. Preço de churros 3,5, né? Um quarto de churros 3,5, não sei quantos. Um quilo e meio de churros 7 euros. E um quilo de churros 14 euros. Assim fazem acordo. Fazem acordo com o café e fazem o que os almoços. A gente não ganha nada. Não? Mas pode ser que a pessoa possa comer mais alguma coisa. Se calhar não. Alguém quiser alguma coisa. Olha. É para 2 euros cada um. É o que há. Olha. É um cara de mal. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse aqui é motogênico. É o que há. É o que há. O sangue, né? Obrigado! Deu-deu-deu-deu! Para a sua empresa, não te esqueça de se esquavantar dinheiro. Quê eles valeram a gostadinha? Mantequilha, melmelada... Mantequilha... Obrigada! Mantequilha, na média, vale? O que ela esqueça de se esquavantar dinheiro? Não te esqueça de se esquavantar dinheiro. Sim, eu vou te esquecer alguma coisa. Claro! Não, não vai. Gave a alumente para o que você gosta de falar. Algo mesmo. Não vai. Não vai. Não vai. Gosto que não tem nada simples, olha não é que não fazem mal, pode fazer menos mal mas já está, cheira a farturas, mas é a farturas, já precisa de farturas, vai provar, então o que é que sabe, é bom, é massa frita vai provar este, é bom, muito leve sim, está esburacado está um bocadinho óleo, é a fartura, tem que saber óleo, tem que saber óleo, é normal, é a fartura, tem que saber óleo, está claro, é normal deixa eu que é um bocadinho, faça um bocadinho salgado na tapa, está bom acho que é, obrigado acho que este é melhor, acho que o meu panito vai ser melhor o panito da Lúcia com manteiga Arias, o pequeno almoço tipicamente espanhola não, é as tapas é as tapas é isso, é quase uma tapa um pouco, um bocado de pano desse, mas está lá aí deixa eu dar o distudo é um café andaluzia café com leite pelo menos uma vez não vou pedir tudo não vou pedir tudo é um espacoço? é um espacoço são muito grandes espacoços provas? provas provas é um café com leite não é? é um café com leite com leite como dizem eles e os churritos os fritos de manhã então quer vindo o que achas deste pequeno almoço espanhola? é bom é bom? não te lembras que é vindo lá em Badajoz que era pão assim deste com queijo foi no McDonald's? não senhor foi numa cervejaria bom vamos continuar agora aqui a nossa refeição antes de ir para a carne e prosseguir a viagem não é só gente que que come pequeno almoço assim também é habitual mire mire obrigado 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 a gente a gente não é só gente não é só gente só meus churritos não é só gente chocolate aria também chocolate aria? não é só gente vamos lá para o carro O que é isso? A gente vai ver o frento. Tô se animando até o próximo, eu também. Transcrição e Legendas Pedro Negri